Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Recanto do Sabiá diretamente aqui da cidade de Porangaba, interior de São Paulo eu já estou aqui na caixinha dos meus passarinhos e hoje está fazendo um dia maravilhoso eu tenho bastante coisa para estar fazendo aqui na chácara, vamos começar a trabalhar então eu trouxe um pouquinho de mamão e banana para dar para eles e pão, que eles adoram todo mundo gosta de mamão e banana, principalmente os marrecos os pintinhos também estão comendo já, mamão e banana quando a gente chega tem que trazer alguma coisinha para eles que esse culto está esperando já né peru? o pão não abre mão do pauzinho dele, eu dei mamão para ele com banana, mas ele prefere o pão mesmo não é pão? Toma esse pão aí não sei se você vai conseguir picar nasceram os pintinhos da Mabel, a coisa mais linda é, e ela abandonou os outros ovos que estão ali, pelo jeito já primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui na chácara eu vou estar fofando aqui até porque eu vou fazer um jardim aqui do lado do galinheiro agora eu vou começar a estar plantando aqui as plantinhas aqui do lado do galinheiro eu trouxe o aranto porque é uma planta que eu tenho bastante na minha casa e ela é muito bonita e também é uma planta medicinal essa planta é originária da ilha de Madagascar está sendo usada no tratamento de várias doenças vou começar a plantar aqui então aqui ela está no último estágio dela já eu vou plantar aqui só para só para enfeitar, depois eu vou estar substituindo ela essa planta é tão maravilhosa que onde ela cai, ela nasce é impressionante eu comecei com uma mudinha pequena na minha casa e agora eu tenho, em todo lugar eu tenho as mudinhas são assim as mudinhas aí elas onde caem você não precisa nem plantar, ela já nasce, é incrível eu trouxe essas mudinhas de aranto porque vai enfeitar aqui fazendo a plantação do jardim deles, olha só, a Jura está aqui perto de mim com os pintinhos aqui do meu lado está o Rit e a Tina eles querem ficar tudo perto da gente vou colocar essas pedras em volta para estar marcando o local do jardim e depois eu vou estar colocando as outras pedras de jardinagem não pode, sai, deixa a mãe terminar de ver o jardim eu plantando e ela aqui no meio com os pintinhos, olha o que é isso, Jura? tomara que a pedra dê para colocar no jardim inteiro o peru deixou as marcas ah não, o peru vou fazer a calçadinha agora e olha o que o peru já fez aqui, já marcou já ele quer colocar a marca dele na calçada da fama na calçada da fama do galinheiro pintando e dando os acabamentos, os retoques finais do galinheiro ficou pronto no tempo certo para os pintinhos faço uma nata de cimento, põe, que chama pega o cimento e solve ele, a colher você coloca por cima e ele cobre todo mundo faz, mesmo que não pise, dá os buraquinhos tem que ser a boca ninguém passa o lixo O que é isso? 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 Olha que legenda! Toma Ma... Tola Joca... eu trouxe arroz para os pintinhos da Mabel é a primeira vez que eles vão experimentar o arroz agora você gostou? que lindo lindo Tony oi meu amor o que foi amor? o que mais gosta do arroz são os lábios eles adoram vem Tony o dono vai lá de cima ah, jura mãe eu já reguei todas as plantas agora vou estar lavando a varanda também aproveitar que está tendo água hoje ee, eu não vou pintar mãe joca, lindo cadê os bichinhos da mãe, cadê? cadê os bichinhos da mamãe? como vocês são lindos o que vocês estão fazendo aqui, meus amores? vocês querem ficar no galinheiro também? querem? vocês querem ficar no galinheiro? os passarinhos estão voltando tem um canário ali na caixinha dos passarinhos tem duas caixinhas aqui na chácara olha que linho lindo só que esses ovos eu vou colher porque não está deitado e tem muito ovo para nascer aqui na chácara esses aqui são os ovos que eu acabei de colher que eu vou estar levando para casa esses ovos aqui o Elias tirou do ninho dos marrecos porque eles não chocam só que dessa vez eu vou colocar apenas os ovos dos marrecos quando tiver uma galinha chocando aí vai dar certo esse ninho aqui também é o ninho que eu falei para você que era da Marivalda mas ela não está chocando nada eu achei que ela estivesse chocando mas ela estava só sentada e esse eu não vou colher porque esse já faz tempo que está aqui e provavelmente já está deitado a gente já colocou a jura com os pintinhos dela aqui já e ali do outro lado está a Mabel com os pintinhos dela também ambas protegidas eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje a gente está muito feliz porque a gente conseguiu terminar nosso galinheiro e foi bem a tempo para o nascimento dos pintinhos da Mabel a gente teve essa surpresa maravilhosa hoje e tem muitas coisas boas acontecendo na nossa vida que a gente só tem que agradecer a Deus eu estou muito contente também com o nosso canal e eu não tenho palavras para agradecer por todos vocês que estão chegando e acompanhando o meu trabalho eu queria mandar um beijão para algum dos inscritos que deixaram o nome acedado nos comentários eu queria mandar um beijão para a Saletinha de Guarulhos para a Isabel de Santa Tereza, Rio de Janeiro para a Alice de Guarulhos para a Edith de Tapetininga para a Leonice Maia de Botucatu para a Liliane e seu esposo Eliton de Lauro Freitas, Bahia para a Sônia Maria da Silva Fernandes de Campinas para a Elisete Leandro de Senador Canê do Goiás para a Mara Ferreira de Monte Alto, São Paulo para a Creuza Mantovan de São Paulo para a Luzia Rodrigues de Menezes de Foz do Iguaçu para a Eva Souza de Niterói, Rio de Janeiro para a Marise Ornelas de Pirapora, Minas Gerais para a Ruth Garcia de Aguiar de Pirapózinho, São Paulo para a Lúcia Afonso da Capital do Calçado para a Augusta Clara de Reguengos de Monzarrás, Portugal para a Eva Rosane Vargas de Águas Lindas, Goiás para a Eliana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul para a Mariana Camargo de Cajamar, São Paulo para a Sônia Sobral de Tatuapé, São Paulo para a Terezinha de Ibitinga, Capital do Bordado eu queria mandar um beijão especial também para o pessoal aqui da cidade de Porangaba para o pessoal também dos outros países que está me acompanhando chega comentário do Vietnã, do Japão, Portugal, Itália eu não tenho palavras para agradecer pelo carinho de vocês eu fico muito feliz toda vez que eu entro e tenho os comentários eu fico sem palavras eu fico muito emocionada eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui em Recanto do Sabiá para estar se inscrevendo deixar aquele super like que fortalece bastante o meu trabalho muito obrigado e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo